boa tarde pessoal boa noite pessoal é mais um jogo agora do crossfire está atualizado pessoal é não me diga não pode ser não mas o jogo está interessante cara é meu bem vamos jogar vamos jogar um croz agora E assim cara, quando mais a gente joga, mais premium a gente pode ganhar 10.000 de zp Tá bom Que é o Black Royale A nova atualização da... Do Plus Vice Falta um dia só pra ela Peguei outra Peguei outra Peguei, rapaz As concordas são mais raios As concordas Aqui, olha ali Olha que eu consegui colocar nela Eu não to a vontade de estar com uma animada Eita Aê Agora tu vai querer ver, pô Ainda não temos algum valor Ainda não temos algum valor Agora eu trouxe a 4 de gp Cara 76 mil Dá pra comprar uma arma No gp Não 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 gp Tá tudo ao vivo, pessoal Não gp E aí tudo aparece mesmo Meu Deus É É Aqui ó Tp 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 Tá bom Tp 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 Isso é Diário Ah tá Tp 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 ir Tp 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 Eu to só botando os tempos, porque esse tem um de mim. Soldado. Aqui é a nova popó. Peguei agora, patudinha. E a Fox. Que bonito ou não é, cara? Ah, caralho. Vamos vender o paint ou não preciso? O paint que é isso? Não, né? Bem... A gente tem que... Eu esqueci, agora não sei se é solo ou... Ou... Quero sair daqui. Ah, mas mesmo? É. Vamos fazer a... A opção do completo de goiás. Vamos... Solo 20 vezes. Matar 2? Não. Seis vezes no solo. Seis vezes no... No duplas. E... Seis vezes no 25 vezes 25. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Ih, saiu. Caraca. Bem... Vou ter que voltar de novo, porque caiu. Saiu de repente. Saiu. Doideira. Muita doideira mesmo. Vai voltar um de novo, galerinha? Não tem essa copa cheia não? Pra pegar? Não. Bom, acho que tem, né? Era pra ter, né? Só que não. Será que eles falam que nem futuramente? Não. Só sei de uma coisa. Vamos matar pra caraca. Vou morrer com a caramba. Vai morrer? É... Saiu. Que pena, né? Saiu. Saiu assim? Do nada. Ai, voltou. Ai, voltou. A gente... A gente tá concorrendo a... A 10 milhões. A gente tá mais. A gente tá mais. Vai tirar 10 milhões? ZB? Ó. Vai tirar 10 milhões ZB? Não. Vamos ganhar. Sorteio. Vamos ganhar. A gente tá mais. Claro. Então... Tá... Tá... Acompanhando aí. Isso tudo também. Vamos lá, vamos ver se agora vai né? Vamos botar qual? Vamos botar qual? Vamos no solo, vamos cada vez no céu Vamos botar qual? 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 Mas quator e meia a gente... E de novo, deu ruim Tá dando ruim isso daí Não cara Agora não deu Foi 85 Só falta 15 100 100 Será que parou? É Tá dando... Tá dando zique hein? Aí foi, 100% É, mas tem que ver se vai Aí Foi Aí Cadê o F? Não é Na cara Na cara Na cara Na cara Aqui Ó Ó Ó Vamoia dar chute Ai veio tu que vamoia dar chute assim Ai Vamoia dar chute assim Gera o brindu Vamo lá Caraca Caraca Que doideira Cara Já atualmente Já é 44 pessoas aqui Cara É todo mundo quanto assim né? É só né? É só Cada um por si e Deus por todos Por que eles não estão escondidos cara? Não Não Ainda não Relaxa Ainda nem começou Tá no seu lugar secreto aí Ah Cara É difícil Ué grande hein? Uma P enorme cara Ué Esse é o novo né? Esse é o novo É É O pessoal Que tá jogando Tá concorrendo também Junto com a gente Aí ó Chegamos É É É É Mas é o novo Do crossfire Ele tá ganhando CP Cara O bagulho é doido Eu não vou sair agora O cara da semana Ele é É É Sim 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 Mas só que não tem Para quebra Ah Ele tá e morre Se não tem para quebra Não tem para quebra Mulher boa hein? Ah tem que pegar as coisas no chão né? Igualzinho Isso Vai tudo igualzinho É F O Chiro O Chiro O Chiro tá comendo em Bagdad filho O cara já pegado o Varmo avulado já Aí Não é Não é Não é Ih Você tá meio que pegar? Ah Por que 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 escoopeta? A gente vai escoopetar daqui a pouco Carrega logo Demissão Isso Tá melhorzinho? Tá pra mirar aí? Agora? Claro 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 Cuidado O mapa se fecha Vai lá Segue a santa agora Isso Isso aí já era Acho que era muito bom Ficar usando esse nome Foi mais rápido É Mas que agueta também Acabou 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 Sai 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 Caraca Demorou muito pra sair Demorei Demorei Sai só falei Não é muito bom Demorei Agora tem que esperar Mas a gente pode sair Tem que terminar primeiro Senão a gente Perde o A bagaça Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar Amor É Domoraço Demorou Com 0 Esperem Não vai Vamos 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 A gente Dos Coment Pucaram Pode tirar, aí o nosso run, 27 e 47, é o solo iniciado, depois ele duplo 5 vezes, depois o... Tem que matar cara, tá muito ruim cara, presta com o mestre agora, o mestre voltou, o mestre voltou, aqui o mestre ali ó. Olha pro mestre, tá olhando pro mestre? Não. Ah, tá não? Tem certeza? Aqui o mestre ali cara, aqui o mestre aqui cara, mentira, aqui ó, o mestre, não tá olhando? Aí o mestre cara, o mestre voltou, aperta o E aí ó, viu? Eu queria dizer que não dá pra ver. Olha o chute! É o chute fi? Eu escorregou. É, eu escorregou o que cara, eu não vi. O mapa, eu explorou o novo. Muito rápido. Não vi, não vi, pô. Como a gente consegue ficar assim, tá? Aí, ó, todo mundo querendo brigar, pô. Aí, ó, não menti aqui, ó, cara. Um cocotinho é boa. Aí, ó. Que isso? Oh, 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 oh. É da manhã do fome. Igual demais. É pro... Ih, vamos encontrar um, pai. Pula aqui. Que isso? Caraca. Aí, ó. Surupa. Surupa. Morreu, ó, ficou diminuído só. Ficou diminuído só. Ihhh. Ah, meu filho. Tá quente. Moral não perde. 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 Aperta o M, que vai vir onde você vai descer. Calma, calma, calma. Vou descer no meu lugar. Vou descer no meu lugar. Só quero ver. Caiu ali. Caiu ali. Caiu ali. Caiu ali. Caramba! Aí, ó. Todo mundo caiu ali. Caiu, seus gados. Caiu. Caiu. Caiu, seus gados. Caiu, seus gados. Isso, seus gados. Primeiro de cada. E é passar lá não, cara. Fique, véio, véio. Lá, lá, lá. Ae, ae, ae. Vai, 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 vai. aqui vai, vai, vai. Imba, não vai não, não vai não. Sai dai cara, sai. Aperta o E, aperta o E. Caraca, o E cara, o E. Pô, olha lá, 38. Pô, tá vendo essa do lado dela, pô. Cai do lado, nem vi. Pegou? Ah, porque não brigou, viu, irmão? É muito... Agora é minha vez. Pô, cai na porrada. Olha lá, olha lá, o cara fez, matou o cara. Pô, agora é minha vez. Ó, você falou mal de mim, mas você perdeu o... Não, o cara fez de ar, porque não veio mais na mano? Assim até eu mato, pô. Ainda demorou pra matar ainda. Demorou, se eu tivesse quase não matava. Eu ganhava. Muito bem. É, ficamos... Seu movimento foi... Um segundo. Pior. Eu fiquei pelo menos um minuto. Um minuto. Vamos lá de novo, pessoal. Tá muito bom. É, dá aquele like, por favor, pessoal. Aquele joinha. Dá um... Compartilhe com seus amigos também. Claro, com todo mundo. Isso. Compartilha. E se inscreva no nosso canal. Pô, a gente faz vários jogos agora também. Falamos sobre... As verdades também. Mas falamos sobre jogos. Vamos iludir um pouco. Não fala aí. Não fala não, né? Olha lá, não tá nem se mexendo. Ninguém pode se mexer, olha lá. Agora é de cima onde eu vou... Onde eu vou ficar. Onde eu vou ficar. Vou subir lá. Vou... Vou tentar... Tentar cair. Ah, não. Todo mundo aqui, não. Sai. Casa. Ah, não. Todo mundo aqui, não. Não vai ficar quieto que... Vou morrer, olha. Vou morrer. Esse daqui, olha. Toma. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Morreu. Agora eu vou morrer aqui, olha. Agora, olha. Não morreu. Você joga agora, vai. Eu não. Tá com medo? Vai ver essa história ali. Vai ver essa história ali. Tá bem lá embaixo. Aí, um colete. Um capacete. Primeiro vai tomar um rédee. Hum? Não vai tomar rédee. Ah, arma boa. Essa é a doze. Carrega ela. Essa é a doze. Carrega ela. Acho que essa é a doze. Pega essa doze. Pega essa doze. Carrega também. Deixa carregado. Se não... Quando bater de frente, não tá carregando. se nãoですか? Ela que é a doze. Faz mal ali. Pega ela só as balas. Não é a munição mesmo. Já pegou, cara. É doze, né? Uhum. Pega esse capacete aí, olha. Ixiço. Del. É. A pistola, cara. E aí um coletezinho Tá cheio de coisinha legal Isso é pistola Não dá pra ficar colocando nas armas direto Vai ficar olhando muito pro chão não O cara vem aí Ah deixa eu usar Carrega Ah não Vamos pra onde? A peça é aqui Cara E tá nas tiras bem nas vieiras Mata Mas pelo meio Isso vai indo por aí assim Tem quantos jogadores restantes Hum? Tem quantos jogadores Tem quantos jogadores Tem quantos jogadores Tem quantos jogadores Tem que ter que vermelha ali Não estou usando a vermelha no mapa O mapa está fechando Olha como é que é ali ó A zona vermelha aqui tá dando mais tiro Aham não é nem se tá fugindo não cara mexendo lá de uma hora você vai ter que contar com o cara para matar eu quero ver o que é isso cara calma aqui agora aprende ó ah para evacuar vermelha usando vermelha usando vermelha tem que evacuar o 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